Desde quando ela saiu desse hospital, na verdade, para ir para o outro, elas já estavam... iam dar óbito a ela ali. Era mesmo? Era. O milagre era completo. Eu acredito que o milagre deu... Mas é uma probabilidade muito grande que se ela sair desse coma, se ela sair dessa situação, ela vai ficar com algumas sequelas. Aí eu não consigo imaginar. Não conseguia imaginar, sinceramente, aí veio a parte humana, porque eu dizia, não, para a Paula ficar em cima de uma cama, para a Paula, a alegria que ela tem... Gente, não. Eu não conseguia imaginar. E a polêmica em torno da família Abelha e o viúvo Clévinho Santana parece que, enfim, tomou resultados. Para alguns, a retomada e a decisão foi, serviu até, como motivo de raiva para muita gente. Já outras apoiam 100% a decisão, afirmando que a acerta. O fato é que Clévinho Santana decidiu sair da casa, deixando de portas abertas para a família Abelha morar lá com o senhor Jusso e cuidar deles. Segundo o vídeo que nós postamos anteriormente aqui no canal com o relato do Clévinho deixando claro os motivos por ter desistido. Tem também aqui no canal o vídeo da Andréa Abelha, irmã mais nova, já na casa em posse, já cuidando do pai e mostrando que está na casa com o marido e o filho para ficar. O fato é que muita gente tem questionado na internet, nos directs, na vida, onde está a Carla Abelha, a outra irmã de Paulinha, que também provavelmente deveria estar na casa. Entramos em contato com Carla, que nos informou com exclusividade como funcionará a sua ida para casa em Aracaju, Sergipe. Vale lembrar que a família toda morava em Simão Dias, no interior. Pelo que tudo indica e conforme conversamos com Carla, Dona Josefa, mãe, seguirá na sua casa em Simão Dias, sem intenção de morar na casa da filha. Até porque, segundo a filha mais velha, nos contou com exclusividade, o local traz lembranças muito fortes a qual a mãe não está preparada. Sobre a ida de Carla Abelha, a mais velha, para a casa em Aracaju, isso acontecerá de forma gradual e aos poucos. Vale lembrar que a André Abelha, a mais nova, já está lá morando com o marido e o filho pequeno, junto com o Sr. Gilson, de vez. A Carla Abelha, a mais velha, informou a gente que tem um filho mais velho que está terminando os estudos em Simão Dias. Portanto, ela deve aguardar a finalização do processo de estudo do filho para retornar de vez e ficar em Aracaju com a outra irmã. Ela deixou claro que irá sim para casa, mas não será agora. Entretanto, não deixará de ver nem cuidar de seu pai. A Carla Abelha nos afirmou que estará lá na casa de 7 em 7 dias, ou mesmo de 15 em 15, como ela puder, para estar presente sempre com seu pai. Ela deixou claro tudo para a gente, em Pratos Limpos, em uma conversa particular e exclusiva com o Sr. Abelha. O que você acha? Deixe seu comentário aqui embaixo. Agora, mudando de assunto, Silvani Aquino fez vídeos importantíssimos sobre o mês da importância do toque. Afinal, o câncer de mama está aí e, é claro, não brinca, né? Olha só. Boa tarde, mulherada. Passando aqui para lembrar que nós, mulheres, temos sempre que fazer o quê? O autoexame, né, gente? Porque o câncer de mama é o segundo que mais mata mulheres no mundo, perdendo apenas para o de pulmão. Então, vamos nos cuidar, que é muito importante. Lembrando que em outubro, só vem lembrar para a gente que temos que nos cuidar o ano inteiro, tá? Beijo, mulherada. E bora cuidar do peitinho. Beijo. Círcula um vídeo na web, antigo, da Deide Santana cantando Calcinha Preta, mas o vídeo voltou a viralizar agora, depois que ela fez uma participação no palco da banda e movimentou a web. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto